Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal e hoje vai ser um tour pela loja da Renner, gente, liquidação. Gente, a cachorra do meu vizinho tá latindo demais. Essa cachorra não me dá paz, gente. É só ligar aqui pra gravar e ela começa a latir. Mas enfim, não absorvam, né? Foca aqui em mim e vamos lá pro nosso vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal se você não for inscrito. Deixa muito like nesse vídeo. Eu estou lá no TikTok. Eu posto vídeos lá todos os dias. Então, gente, eu quero saber por que você ainda não tá lá comigo também. Eu vou deixar o link aqui no box de informações que eu tô esperando todos vocês por lá. E, gente, o vídeo de hoje aqui, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Vou dar várias dicas, né? E aqui eu foquei em liquidações loja Renner. E eu achei, gente, cada peça baratinha que vocês vão amar. Vou começar por esse short aqui, gente, lindíssimo. Gente, R$39,90. Ai, do jeito que a gente ama. Ele é uma vibe assim mais confortável. Uma peça que fica mais soltinha no corpo, né? Tem elástico nas cinturas, bolsos na frente e também bolsos aí atrás. A única coisa que eu não gosto, gente, é desse bolso. É... Desse bolso não, é desse elástico aí. Por quê? Em mim não fica bom, gente. Em mim não fica bonito. Mas, sem você, fica bonito, tudo bem, tá? Às vezes eu falo aqui, alguns de vocês não gostam que eu falo. É porque em mim não fica bom. Mas vamos pra esse outro aqui, gente. Esse short saia. Que short arrumado, né? Ai, amei. Eu gosto de short saia porque passa essa vibe assim mais arrumada, mais chique, mais elegante, né? Essa combinação aqui ficou perfeita. Esse tom de verde lindíssimo, né? Bem a cara do verão. O comprimento dele é mais curto, mas como é um short aí por baixo, fica super confortável. O valor dele, R$129,90. Ai, gente, eu achei ele perfeito. Vocês gostam dessas peças assim mais coloridas? Eu acho lindíssimas. Gente, eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô aqui com o notebook, né? Vendo as peças e falando aqui pra vocês. É nessa pegada mais alfaiataria que deixa o look assim bem arrumado. E eu amo peças de alfaiataria por passar essa impressão de mais arrumado. Vamos agora pra esse vestido aqui. Esse daqui já é mais estampado, né, gente? Um ombro só. Eu amo peça assimétrica porque também passa essa impressão de mais arrumado. Nos meus looks, eu gosto de passar essa imagem assim mais elegante. O look custou centavos, gente, mas eu gosto de adquirir peças mais elegantes, mais arrumadas. Igual nesse vestido aqui. Gente, tá tendo aniversário aqui no vizinho do lado também. Vocês estão ouvindo isso aí, minha gente? Ai, socorro! Difícil de gravar vídeo aqui hoje, mas vamos lá, gente. Esse vestido, muito bonito, né? Ele é vermelho com branco, tem amarração aí na cintura que deixou o look mais feminino. Um ombro só, peça simétrica, que eu amo porque passa essa vibe também de mais arrumado. Esse daqui tá custando R$ 99,90. O preço tá bom, tá, gente? Gente, olha só isso aqui! Olha só esse vestido, isso não é a cara do verão. Lindíssimo, gente. É uma peça assim mais arrumada, né? Ele é numa viscose, ele tem essa fenda, né? Que dá aquela, uma pintada assim de sensualidade na peça. Comprimento mídico, que deixa o look mais arrumado. Ai, gente, tem uma coisa que eu amo. Essa manga bufante e esse decote quadrado. Super valoriza o look, né? E também passa essa imagem assim de mais arrumado. E esse daqui tá no valor de R$ 119,90. Esse outro vestido aqui, gente, eu acho ele muito lindo. Acho ele tanto lindo que eu comprei um desse pra mim. Ele é muito bonito. Já mostrei aqui em Indicombenhas. Já mostrei em looks, tanto aqui quanto lá no TikTok. Ó, vão lá no TikTok e tô esperando vocês por lá. Esse daqui, gente, o tecido dele é bem levinho. O ruim desse tecido, né, dessa viscose, é que ela amassa muito. Às vezes me chateia, me passa a roupa toda hora. Mas, enfim, é um tecido mais arrumado. Eu não gosto muito de peças de malhas, porque a malha passa essa impressão de mais despojada. E como eu falei pra vocês, eu procuro é passar essa imagem de mais arrumado. Então, tecido de viscose, de linho, passa essa vibe de mais arrumada, sabe? Ele tem a manguinha, tem esse franzido aqui na frente também. Comprimento midi e o valor dele é R$ 119,90. Antes ele custava, gente, R$ 179,00. Então, o preço tá ótimo. Esse outro vestido aqui. Ai, gente, vocês estão vendo muito vestido. Porque eu tô nessa vibe de vestido. Porque peça única é vida. Você colocou, você tá pronta. No dia a dia, né, a gente trabalha muito, é muita correria. Às vezes a gente não tem tempo de montar aquele look, né? Então, vestido é uma excelente opção. Esse daqui, já mais despojado, que eu amo também. Eu amo peça indígena, gente. Adoro. Esse daqui tá lindíssimo. Tem essa fenda, né? Esse diz, esse diz mais maleável. Ele tem botões aqui na frente. Esses botões são encapados. Outra dica, compre peças que têm esses detalhes. Tipo, um botão encapado, sabe? Um botão mais diferente. Porque agrega mais valor no seu look, no sentido visual, né? Você sempre passa essa imagem de mais arrumada. Pois é. Atentas aos detalhes, tá, minha gente? Esse daqui, R$ 119,90. Ele tem uma abertura aí, gente, na lateral, na costela. Que eu também achei bem interessante. Vamos agora pra calça jeans. Que se tem uma coisa que eu amo, é calça. E eu amo comprar calça jeans na promoção. Essa daqui tá muito bonita, né? Ela tem um detalhe aí do distróide. Esse rasgo aí no joelho. Cintura alta. E a lavagem dela é essa lavagem mais clara. Essa daqui já é uma peça mais despojada. E, gente, R$ 59,90. Tá, gente? Ela tá muito barata. R$ 59,90. Ela também vai ter bolsos atrás. E ela tem um elástico aí na cintura também. Ela tava custando, gente, R$ 159,90. O preço dela tá ótimo. Essa outra calça aqui, eu gostei dela bastante. Por quê, gente? Gostei tanto dela que eu tenho uma. Eu comprei ela ano passado, né? Essa calça aqui, o nome dela é calça anos 90. Ela é em sarja. Ela bate super bem. Eu amo o tom de laranja. Vocês estão vendo aqui, né? Super combina com minha pele, que nesse tom mais de morena, sabe? E ela fica mais solgadinha. Ela é bem confortável, cintura alta. Ela tem um de estróis aí também. Ela tá custando R$ 69,90. Antes era R$ 159,90. Gente, eu sempre, antes de fazer compra, eu fuço o site bem fuçado, sabe? Pra eu fazer as melhores compras. No sentido, né? Das peças mais bonitas, mas também no sentido financeiro, né, meninas? Essa outra calça aqui é mais básica. É pra você que não gosta, né? De muita coisa. É pra você aí que é mais discreta. Essa daqui, cintura alta, lavagem mais clara e ela tem um leve rasgo aí no joelho. Essa daqui tá custando R$ 79,90. Ó, essa outra modelagem é cintura alta. Eu, particularmente, prefiro cintura alta porque modela mais o corpo, deixa a gente com cara de mais arrumada, né? Essa calça aqui também é anos 90, né, a modelagem dela. Lavagem, assim, mais clara. E ela tem uns rasgos, mas é uma coisa, assim, bem discreta. Que eu sei que muitos de vocês não gostam de peças muito rasgadas. Eu adoro, acho super estiloso. Mas pra você que não gosta muito de peça muito rasgada, tem essa opção aqui que não é tão rasgada assim. O valor dela é R$ 79,90. Nessa parte da frente dela aí, gente, ela é cheia de botões. Na parte de trás dela também, ela vai ter bolsos, né? Aqui na modelo parece que ela veste muito, muito bem. É, mostrar pra vocês aqui essa outra calça que eu achei ela super bonita. É o wide leg. Gente, eu estou apaixonada com calça wide leg. Porque, assim, a calça jeans, ela é um pouco mais despojada. Se você adquire uma wide leg, né, que é mais nessa vibe mais folgada, mais pantalona, né? O pantalona não jeans a wide leg. Que é mais nessa vibe, fica com a característica de um look, assim, mais arrumado. Que passa também essa imagem de mais elegante. Eu amo, estou super querendo adquirir umas peças, assim, wide leg, né? Eu tenho algumas, mas, assim, agora eu quero ter todas. Eu quero ter uma de cada cor, porque passa essa imagem de mais arrumada, de mais elegante. Essa daqui, lavagem mais clara, cintura alta. Eu sou um pouco alta, sabe, gente? Então, às vezes, eu tenho dificuldade de comprar essas calças pantalonas. Ou até mesmo o wide leg, porque fica catando quiabo, pega o frango, sabe? E, às vezes, me incomoda. Eu tenho umas aqui que fica assim, mas... Ai, gente. Hoje em dia, às vezes, eu não importo muito. Mas eu sempre procuro adquirir essas que tampam até o sapato. Mas se eu gostei, não tampou até o sapato, não tem problema. Eu compro do mesmo jeito. Essa daqui tá custando R$ 79,90. Agora, eu quero saber de vocês aí. Tá pensando em fazer comprinha, gente? Tá aguardando aí? Eu vou aguardar mais um pouco, sabe? Pra ver, né? Porque tem aquelas peças desejos que eu deixo ali no meu carrinho. Eu fico esperando, vou esperando, vou esperando. Quando eu vejo que ela tá bem barata, é a hora, né, gente? É a hora de comprar. Vocês já fizeram alguma comprinha nesse ano aí de 2024? Comenta aqui que eu quero saber. E se você quer comprar, o que você quer comprar? Se você quer comprar roupa, que tipo de roupa, calçado, perfume? Deixa aqui nos comentários. E o que vocês querem ver aqui no nosso canal, minha gente? Que eu gravo pra vocês. Eu decidi fazer esse vídeo aqui nesse formato. Porque eu acho mais fácil pra vocês encontrarem as peças, né? Que eu tô mostrando. E também pra dar dicas aí pra vocês. Gente, agora eu quero mandar alguns beijos aqui pra algumas maravilhosas. Quero mandar um super beijo aqui pra Elisângela. Elisângela. Beijão, minha linda. Um super beijo também pra Elisabete. Beijão, maravilhosa. Um beijão também pra Ângela Maria. Beijão, minha linda. Um super beijo pra Zenilda Pimenta. Um super beijo também pra Eneida. A Eneida é uma maravilhosa, né? Ela sempre me acompanha aqui no YouTube. Também no TikTok e também no Instagram. Então, minha gente, faça como a Eneida, tá? Vão lá no TikTok, vão lá no Instagram. Porque por lá eu posto vários conteúdos maravilhosos. Quero mandar um super beijo pra Valdeliza Barbosa. Beijão, minha linda. E um super beijo também pra Eliana. Fios. Eu acho que é assim que se pronuncia. Desculpa se eu pronuncio errado, mas aqui é Eliana. Beijão, minha linda. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui nos comentários qual dessas peças vocês mais gostaram. Beijão no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!